Música Senhoras e senhores, está no ar mais um tchau aqui, o Hugo Podcast. Antes de mostrar a convidada super especial de hoje, eu quero falar das postes da sorte. Está aqui, ó. É a única casa de apostas do mundo que paga um púlido de até um milhão de reais. Lembre-se que tem o campeonato da Série A, quase terminando o campeonato brasileiro, hein? Série B também, você pode jogar cassinos online, jogos online, tudo isso no esportedasorte.com. Inclusive, você já pode apostar na UFC, André? É. É a UFC, né? Porrada. Quem ganhou foi o Alex, como é o nome do cara? Alex Poitam. Alex Poitam. E também a esporte da sorte, está com um time maço de lutador, viu? A Nicole Pedrosa é da esporte da sorte. O John Jones é do time esporte. O Caio também é da esporte da sorte. Valeu, esporte da sorte. Sabe que no esporte da sorte você se diverte até... Que graça! Teste sua sorte. A partir de um real! E ganhe até um milhão! Está ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bete. Para falar do Minotauro aqui, do drink, do Energy Drink, do Minotauro? Olha aqui, gente. Esse aqui é o Minotauro, irmão do Minotouro. Eles estão com Energy Drink, um tradicional, é maravilhoso para pré-treino. Pré-treino é maravilhoso isso aqui. Tem taurina, tem um pouquinho de cafeína, mas é reduzido em açúcares e calorias. Está aqui, é o Minotauro Energy Drink, está nas redes açaí e supermercados. E lembrando que você quer passar um final de semana maravilhoso em Porto de Galinhas. Então, Natal, Ano Novo, você pode ir para um resort maravilhoso, um hotel. Fala aí, fala aí, André. Um flat. É um flat, mas eu chamo resort porque tem uma piscina maravilhosa, tem um restaurante maravilhoso. Como é o nome, André? É o Aloha Residence. Aloha Residence. E temos o Manabit Experience. Experience. Repeat, André. Experience. Experience. Isso. Vai estar na tela aqui os telefones, tudo bonitinho? Vai estar, vai passar o comercial aí. Então, vamos lá. Roda o vídeo aí. Fala aqui da... Você está... Gosta de Porto de Galinhas, André? Adoro. Adoro Porto de Galinhas. Você quer passar um final de semana maravilhoso em Porto de Galinhas? Eu vou dar uma super dica para você com preços maravilhosos. Aluguéis em Porto. Anotem isso aí. É o Instagram Aluguéis em Porto. É no Aloha Residence, lá em Porto. O Aloha Residence é um dos melhores flats lá de Porto de Galinhas, de Muro Alto, daquela área de Serrambi, de Carneiros. É o melhor. O Aloha Residence. Quer passar um final de semana agradável, com preço maravilhoso? Telefone, André, por favor. 81... Que é o código Pernambuco. 9... 9... 9972... 99... 5639... 5639... Repeat, André, por favor. 81... 9... 9... 9972... 9972... 5639... 5639... Aloha Residence. Passe um final de semana maravilhoso. O link... O link para... Aluguéis em Porto está aqui, ó. O link para saber a disponibilidade, os valores, vai estar tudo aqui na descrição. Na descrição, ok. Aqui no episódio aqui, ó. Tá vendo? Então pronto, tá aí. Você quer passar um grande final de semana, é só ligar para esses números aí. É RBNB, alright? Exato. Ok, let's go. E o nosso... E fala comigo mesmo, viu? Ah, é com o André, lógico. E você, da TV Nova, que está curtindo o nosso podcast aqui do Recife, região, Caruaru e região, Arco Verde, Limoeiro, Garanhuns, Vitória de Santo Antão, Ipujuca, Cortês e Sairé. Pela Claro TV, é o canal 15, no Vivo Play, Fibra, canal 522, no App Soul TV, canal 222 e em todo lugar, App TV Nova para Android e também OS, ok? E acompanhe também nossas redes sociais da TV Nova aí. Fala, André. Ah, o nosso QR Code está aqui, ó. Você se inscreve agora, né? E deixa um like super gostoso. Porque se você não deixar um like, se você der dislike no nosso canal, esse seu dedo vai fraturar. Vai haver uma fratura exposta no seu dedo que você nunca mais vai comer sujinho na sua vida. É, Jesus não, é sério. Não dê dislike não. Não dê dislike não, senão você já sabe, vai cair esse dedo podre. Senhoras e senhores, eu vou conversar hoje com uma fisioterapeuta, acupunturista. Agora eu fiquei surpreso aqui que eu estava vendo o Instagram dela, a bio dela, né? Eu chamo bio não, eu chamo Severina. Severina, a da Érica, aí tem aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, a forma atriz e o que mais, Érica? Preparadora de elenco. Preparadora de elenco. Peraí, antes de começar a falar sobre RPG, falar sobre fisioterapia, como é que é? O que é que tem a ver? O que é que tem a ver a meia com o sapato? Vai, explica pra mim. Pois é, a gente acaba entrando no RPG, porque foi através dele que eu comecei a fazer a preparação de elenco. Não estou me explicando nada, eu fiquei na mesma, vou aí agora, vai, vai. RPG quer dizer? Reeducação postural global. Global, tá. Isso. Aí eu quero, eu vou trabalhar numa novela agora. Eu tenho uma preparação que a Globo me chamou pra fazer outra novela. Isso. Aí eu digo, Érica, pelo amor de Deus, cara, me ajuda. Primeiramente, você precisa trabalhar a respiração. E você sabe que os músculos respiratórios, os músculos principalmente os inspiratórios, eles têm totalmente relação com a postura. Com a coluna, com tudo. E aí, através da reeducação postural, a gente trabalha a respiração e faz com que as pessoas consigam, não só ter uma postura, obviamente, uma postura correta, mas também faz com que ela consiga ter a desenvoltura do palco, do teatro, da televisão, através dessa reorganização muscular. A gente faz a reorganização muscular, a gente faz a reeducação postural, iniciando sempre pela respiração. E aí... Vai, vamos. Aí vamos pras técnicas, peraí que isso me interessa. Ah, sim, com certeza. E radialista também. Radialista, é ator, né? Isso. Porque, ó, tu tá falando uma coisa interessante. Quando eu cheguei pra fazer uma novela chamada Império. Assisti. Foi, que foi a minha primeira experiência com novela. E quando eu comecei a gravar, aí o diretor dizia, não precisa gritar. Isso. Fala como se estivesse sussurrando. É que eles chamam na televisão de whisper. Isso. Sussurra, não precisa gritar. Não precisa gritar. Por exemplo, eu vou te dar um texto aqui. Eu entrei assim, comandador, o senhor quer a lapidação pra esse diamante a partir de quando? Ele falou, não precisa dele. Chega o seguinte, comandador, o senhor precisa dessa lapidação a partir de quando? Eu posso preparar? Olha, a diferença, entendeu? É que chama-se sussurrar. Isso. Que tem a ver com respiração. Isso. Totalmente. Até no teatro, que muitos não usam nem microfone. Eu também tive a experiência no teatro, como atriz. Aonde? Qual foi a peça? Aqui em Recife. Qual foi a peça? A companhia era The Seven e a peça era Dê Mais Vida à Sua Morte. Embora o nome macabro, mas era uma comédia. Dê Mais Vida à Sua Morte. Isso. Caralho, tu lembra de quem era o texto? Era sobre... Não, era sobre você conseguir aproveitar melhor a sua vida de todas as formas. E aí o diretor, o roteirista começou fazendo um processo como a Marvel, né? De multiverso. Então, ele... Super legal, assim. A sacada, ele tem uma sacada super inteligente, assim, de encaixar vários personagens completamente diferentes, mas que no final acabavam se... Tendo uma relação interpessoal, mas, assim, bem bacana. Que viagem. É uma viagem, é. Uma viagem. Mas a temática principal era aproveitar a vida da melhor forma possível. Mas nesse... Quando tu foi atriz... Você é atriz, lógico. Tu já era um turista, fisioterapia? Já era formada? Já, já. Já era formada. Foi já depois. Tanto que, na verdade, eu fui convidada para atuar depois que eu comecei a fazer a preparação de elenco. Sei. Que aí o diretor viu o trabalho da preparação de elenco. Foi incrível o trabalho. E aí ele... Vamos fazer uma participação? Aí ele queria que eu pegasse um papel mais importante. Eu fiz, não, ó. Uma coisa ou outra. Não dá para fazer tudo, não. Cara, eu não gosto de aparecer. Não, o papo é esse, né? Eu não gosto de aparecer. Uma louca para pegar uma protagonista. Diga para mim. Eu conheço essas paradas. Não, diretor. Eu não quero aparecer. Me dê um papel... Sou tímida. Eu sou tímida. Eu sou tímida. Aí quando começa a peça, ela fica retada porque não foi protagonista. Mas, Erika, agora vamos entrar no nosso assunto agora? Vamos. Aliás, tem a ver. Já entramos. Já entramos na realidade. Eu estava vendo aqui... A gente vai falar sobre RPG. Sim. Eu, quando eu digo, por exemplo, para amigos, eu tenho até vergonha de falar. Rapaz, eu estou com dores nas costas. Rapaz, eu amanheci hoje todo doído. Aí vem aquela coisinha. Isso é coisa de velho. Cara, coluna. É coisa de velho? Não. Que preconceito de bosta esse que esse povo tem. Pois é. Tudo ele pensa que é porque é velho. E ainda digo mais, Hugo. Cada vez mais cedo, os jovens estão procurando atendimento. Estão com dores. Eu já peguei paciente com 16 anos com hérnia de disco. Com 16 anos. Como se esse cara nem teve a formação dele ainda... Pois é. Mas o que acontece? O que é que tem acontecido? Isso aí, alguns estudos já têm falado. E a gente está usando muito como, inclusive, alerta. As crianças, elas têm sentado numa postura errada. Primeiro, por causa dessa coisinha chamada smartphone. Os nossos telefones, eles acabam trazendo para nós uma postura bem flexionada. Então, isso já provoca algumas alterações posturais a nível de cervical. Porque faz com que a pessoa passe muito tempo do dia naquele processo. E as crianças, cada vez mais. Crianças de 3 anos já estão com seus telefones próprios. Olha, Érica. Eu ainda te digo. Lógico, eu adoro essa plataforma chamada TikTok. Pelo amor de Deus. Eu, TikTok, não estou falando mal do TikTok, não. Olha lá. Mas eu acho que esse problema nos jovens, que você falou da cervical, etc e tal. Porque o Instagram é uma coisa parada. Você... Já o TikTok é aquela coisa do... Vai passar para cima, vai passar para cima, vai passando, vai passando, vai passando. É isso aqui, né? É essa posição que a gente fica. Cara, aí essa é a cervical. Isso. Que essa cervical vai para L1. Vai para a lombar. Vai para a coluna inteira. Ela é influenciada por causa dessa postura. Cacete, velho. E além disso, muitas crianças até assistem a aula, digamos. Não vamos colocar a culpa no celular, não. Vamos deixar... É. Vamos tirar ele de vilão. Porque já existe há muitos anos. Vamos para a sala de aula. Chega na sala de aula, como é que o aluno se senta? Assim, bonitinho. Não. Ele senta na maioria das vezes... A bunda lá. Deitado. É. A bunda lá. Às vezes bota até o pé na outra cadeira. Hum. Né? E aí, isso também provoca uma alteração postural. Vai assistir um filme em casa, por exemplo. Como é que ele deita no sofá? Largadão. Pé numa cadeira, o pé na outra. É. A coluna... Praticamente, na verdade, ele se senta na coluna. Porque qual é o ideal? A gente sentar em cima dos isquios, que são os ossinhos do bumbum. Esses ossinhos de bumbum. Como é o nome? Isquios. Isquios. Isso. Tá, vamos lá. Então, o ideal é a gente sentar em cima dos isquios. Deixa eu testar melhor a minha postura aqui contigo, porque daqui a pouco eu leve um expor. Sim. Seria... E aí? Tô errado? Não. Tá certinho. Ah, certinho aqui? Certinho, certinho. Com a mão, pode ser a mão aqui? Aí a mão... Vai depender do que você esteja fazendo. É. Por exemplo, agora a gente tá gesticulando, a gente tá conversando, eu não tô praticamente usando o meu braço pra nenhuma atividade. Tô só gesticulando. Então, fica livre. Eu vou ficar aqui. Fica livre. Eu vou ficar aqui. Posso ficar aqui, posso ficar aqui, posso ficar na... Tá. Ok. Estamos nos jovens ainda. Ih, nos jovens. Aí, por acaso, esse jovem foi pro computador. Aí ele vai precisar usar o mouse e o teclado. Certo? Na hora que ele vai usar o mouse e o teclado, ele precisa se posicionar de uma forma que o ângulo do cotovelo fique a 90 graus. Então, se por acaso... Vou dar o meu exemplo aqui. A forma como a cadeira tá muito baixa e a mesa muito alta, se eu for, por exemplo, tivesse o computador aqui, eu tivesse trabalhando nesse computador, eu já ia ficar forçando o ombro e o pescoço aqui. Porque, ó como ia tá a minha mão, ó como ia tá aqui, entendeu? Sei, tô vendo. Aí o que é que ia acontecer? Eu não ia conseguir ficar assim. Aí o que é que eu ia fazer? Isso. Na hora que eu faço isso, aí eu puxo daqui. Entende? Então, se eu for ficar nessa posição aqui por duas, três, quatro horas, por exemplo, eu vou com certeza no final do dia tá com dor no pescoço. Muita gente diz, ah, eu tenho aquela tensão aqui no trapézio. Queima. Que queima. Queima. Uma queimação, é. Depois que eu fico muito tempo no computador, aquele trapézio. Provavelmente é por causa disso. Ou ele tá muito... Ou a mesa tá muito alta e a cadeira baixa. Que você precisa, às vezes, pra pegar o mouse. Tem que fazer isso. Porque você acaba querendo apoiar o cotovelo. Tem que apoiar o cotovelo, inclusive. Pra pegar. E aí você fica o tempo todo tensionando aqui. Ou, se for o contrário, você tiver com a cadeira muito alta e a mesa muito baixa, você tem que baixar. Acaba ficando nessa posição pra poder alcançar. Então, qual é a posição correta? Sobe essa cadeira pra altura da mesa e apoia o cotovelo no braço da cadeira. Pera aí. Aqui. Pronto. Aqui. E aí você fica com o cotovelo apoiado no braço da cadeira, com esse braço na altura. Pra que fique o seu cotovelo a 90 graus. Vai. Vai, rapaz. Olha como é que ele tá. Tudo errado. Tudo errado, André. Vai. E aí, o cotovelo a 90 graus, o ombro na linha do corpo. E aí você vai trabalhar aqui, ó. Então, mouse e teclado e mouse. Se fosse pra mim, nesse caso, eu teria que estar nessa posição. Vende-se em lojas de... pra móveis, pra escritório, uma... É que é um descanso dos pés. Descanso de pé. Né? É muito legal. Também. Porque esse descanso de pé tem duas funções. A primeira é ajustar a altura. Por exemplo, eu sou baixinha. Tá? Então, qualquer mesa, pra mim, tamanho padrão, ela vai ser alta. Então, eu precisaria aumentar a cadeira pra ficar na posição do braço correta. Que a gente falou. Que a gente falou agora. Aí, o meu pé ia ficar balançando. Porque eu sou baixinha. Não tenho vergonha de dizer isso. Sim, mas... Amo ser baixinha. Aí, mas o que é que acontece? Pra o pé não ficar balançando, que aí eu ia prejudicar bastante a minha lombar. Porque na hora que o pé ficar balançando, ele vai puxar a minha lombar. Porque a perna tá conectada a ela. E aí, o apoio do pé serve pra trazer o suporte pra minha lombar. Que doideira, velho. Ao mesmo tempo que ele também tem aquele... O balanço, que é pra quem passa muitas horas sentada, que não consegue se levantar. Melhorar a circulação. Melhorar a circulação. O ideal é que você se levante a cada hora, né? A cada hora de trabalho, 10 minutos de descanso. É isso que preconiza a literatura. Eu tenho uma... Na época que eu trabalhava muito em redação, na televisão. Tinha uma menina lá, já uma senhora, chamada Conceição. A gente ficava muito tempo sentado. Sim. No computador, né? Você ia ter que estar esperando a matéria chegar. E ela usava aquelas meias... É candle. É candle. Aí eu digia, o Conceição, pra quê? Não. É pra evitar trombose. Ajuda. É, ajuda mesmo. Aí eu dizia, mas como é que fica... É, o varista. É, as varistas. Mas fica uma... Quando ela tirava a meia, ficava aquela marca na perna. Aquela marca, é. Que boa negócio apertado é esse, velho? Que tu diz que é pra melhorar a circulação. É. São as meias de compressão. Que inclusive os vasculares... Eu fiz até o comercial. É candle, né? É candle, é a marca. Mas tem outras marcas também. É, né? O comercial de graça. Vai. Tem problema. Aí o que acontece? Ah, os médicos inclusive indicam pra quem vai fazer longas viagens de avião. Pra quem fica realmente muito tempo em pé ou sentado. Realmente pra melhorar a circulação. Porque aqui a nossa panturrilha, ela é um dos... A gente chama de segundo coração. É. Porque ela é o que bombeia mais sangue. Depois do coração, ela é onde a gente consegue bombear a maior quantidade de sangue. Pera aí, papai. Pois é. Então você é um grande candidato a ter trombose, a ter varizes. Pera aí. Ele já infartou. Meu Deus. Tem estante já. Agora, ó aqui, ó aqui. Oi. Ei. Oi. Ó a panturrilha dele. Ó a panturrilha dele. Mas mostra a câmera aí, rapaz. Aí. Isso aqui, você chama esse bike. Eita. Pois é. Mas falando sério, agora é o segundo... É o segundo... É considerado o segundo coração. Porque ele é o que bombeia mais sangue. Que doideira. O nosso corpo. Ô, Érica. Vamos entrar numa coisa mais profunda agora. Você. Lógico, você não vai saber. Me responder com certeza. Mas que os professores da educação física também não... E nem os médicos. Você aconselha a partir de que idade... Uma criança, um adolescente, entrar numa musculação, numa academia. Que eu já vi tantos relatos. Que pergunta, hein? Essa pergunta do milhão. Eu falo, não, a partir de oito, a partir de nove. Cara, até hoje eu não sei. O professor Filipe Suchá, né? Que é o professor do RPG. Que foi o criador da técnica. E eu fiz o curso com ele. Ele diz que a pessoa precisa realmente ter um corpo totalmente formado. Porque o que que acontece? A criança, quando entra na musculação, que não tem ainda formação, que ainda está em crescimento, os músculos, se eles não forem bem trabalhados de forma correta, simétrica, às vezes você... Você já percebeu. Você consegue pegar, às vezes, um peso maior de um lado do que do outro. Acaba causando uma certa assimetria no corpo. E isso pode provocar, no crescimento, algumas alterações posturais, algumas deformidades, inclusive, sérias, que depois fica mais difícil de tratar. Então, a recomendação é que seja pós-puberdade, depois que o crescimento está mais estável, que a gente diz que depois, após a puberdade, o crescimento, ele começa a diminuir de velocidade. Não é que ele diminui o crescimento total. Ele começa a diminuir a velocidade e aí você começa a estabilizar esse crescimento. Então, depois da puberdade, que esse crescimento é estabilizado, aí pode ser, sim, entrar na musculação, na atividade física. Fala, André. Fala mais perto do microfone, que aí sai do ar legal. Eu tenho uma dúvida, então, no caso aí, nessa pergunta que o Hugo fez. Então, a questão da educação física nas escolas... Está dando um eco, então, hoje. A questão da educação física na escola é para as crianças. Como é que é? Porque a criança, ela corre, ela faz alongamento... Excelente pergunta, André. Entendeu? Excelente pergunta. Eu acho que não sei... Está saindo nada. É sobre escola, né? Não é isso? A educação física nas escolas. Ele está querendo saber o que é que tem a ver em relação a isso que a gente está falando. O Hugo perguntou sobre musculação. A musculação, querendo ou não, a gente faz um trabalho um pouco mais intenso, local. Musculatura local. A educação física nas escolas, você não vê que as crianças não pegam peso. Elas normalmente fazem esporte, vôlei, futebol, handebol, às vezes queimado. Fazem alongamento. Alongamento é importante em qualquer idade, tá? Mais aeróbico, né? É mais esportes aeróbicos. Inclusive, as crianças precisam fazer isso. Elas precisam entrar. Inclusive, algumas crianças têm até esporte, além da escola, né? Futebol, enfim. Então, isso é importantíssimo, André, a gente fazer. Mas, para você ver, o aeróbico, ele trabalha o corpo como um todo. A musculação são exercícios localizados, onde o músculo, ele vai ser trabalhado de forma individualizada e específica, às vezes até como sobrecarga, para ganhar massa. Então, você vê muitos adolescentes, eu quero ganhar força, eu quero ficar com o músculo bonito, assim, feito de Hugo Esteves. Então, aí vai lá e vai fazer uma sobrecarga no músculo. Essa sobrecarga que a musculação provoca é que não deve ser feita na criança antes da puberdade. Entendeu? Pera aí, agora saiu o som aqui, André, que eu não estou ouvindo mais agora. Bom, eu não estou me ouvindo ainda direito. Está tudo ligadinho aí? Está tudo beleza? Então, tá. Porque eu estou achando... Depois a gente vai aqui. Bom, aí eu já fiz pilates. Confesso a você, amiga, que era uma tortura. Eita, por quê? Abri perna, bota a perna naquele esticador. Cara, eu cansei. Eu digo, meu Deus do céu, quando era nas quartas-feiras, eu dizia, meu Deus do céu, lá vai de novo. Quarta-feira ingrata. Quarta-feira ingrata, quarta-feira de cinzas. Mas eu digo para você que eu melhorei muito as minhas dores lombares. Isso. E tem a ver com RPG? Ou é tipo... Não, é totalmente diferente. O pilates é uma atividade física. O RPG é um tratamento. São coisas diferentes, embora eles se complementam. Sem problema nenhum. O pilates é direcionado para atividade física. Ele faz alongamentos, trabalha a respiração também, que o RPG trabalha. Trabalha o fortalecimento muscular. Ele trabalha muita coisa que o RPG trabalha também. Mas a diferença é que o pilates é feito com uma atividade física mesmo. E o RPG não. O RPG é um tratamento. Claro que você consegue estabilizar algumas dores através do pilates, como através da musculação também. A atividade física é importante para todas as idades, para estabilizar determinadas sintomatologias. Mas sempre orientada por um profissional que saiba o que está fazendo. É importante frisar isso. Aí eu pergunto para você. Eu estou lendo aqui na tua bio também sobre que você é acupunturista. Isso. Dentro da fisioterapia tem essa, não sei, matéria? Ou é uma coisa... Não, é totalmente a parte. É uma especialização. É uma especialização. Isso. Como é que você foi feita essa especialização? Foi no Brasil? Então, eu fiz uma pós-graduação no Brasil de dois anos. E depois que eu concluí a pós-graduação, eu fui fazer um avançado na China. Em Pequim. Olha! Na Universidade Internacional de Acupuntura e Moxabustão, lá de Pequim. E aí, eu passei um tempo lá na China fazendo especialização. A gente fazia estágio em hospital. Lá na China tem, para você ver como é a cultura, né? Tem hospitais de acupuntura. Tem hospital específico de acupuntura. E tem hospitais gerais que tem o setor de acupuntura dentro do hospital. Então, assim, é incrível. É outra realidade. É, mas o SUS já tem acupuntura, não já? O SUS, os hospitais públicos, os hospitais clínicos, se eu não me engano, já tem acupuntura. Na verdade, a acupuntura é mais direcionada para o SIS. Eu tenho, inclusive, tenho alguns amigos que fazem acupuntura, inclusive, nas unidades de família. Não na parte hospitalar, enfermaria e tal, não. É mais na parte ambulatorial, mais na parte das unidades de saúde. Aí, tem realmente alguns, infelizmente, muito pouco ainda. Mas, já estamos, já conseguimos um bom progresso, já ganhamos bastante. Beleza. Aí, eu vou chegar lá contigo, Érica, lá no teu consultório, lá na clínica. Aí, você faz um combo. Aí, eu digo, você vai usar RPG. Você vai usar acupuntura. É um combo só? Como é que é? Ou RPG? Não, você vai ser RPG. Aí, daqui a pouco, tu diz, mas vamos fazer uma acupunturazinha aí? Como é que funciona isso? Ótima pergunta. Aí, tu diz, olha... A curiosidade é muita gente. RPG, acupuntura, bora fazer os dois, pronto. E, ainda mais, eu ainda tenho a especialização em quiropraxia, ainda tenho a reabilitação vestibular, tramato-ortopedia, ainda tenho outros... É isso. É a quiropraxia aquela? Isso. Não, André, me localiza aqui. Me localiza aqui. Ficou nervoso. Eu fiquei, porque eu vi no YouTube, ou no TikTok também, é um cara que pega um pedaço de madeira e um martelo de burrada. Ai, meu Deus. Tu já viu isso? Já. Meus pacientes vivem me mandando esses vídeos. Dá-lhe nas costas do sul do sul. Tu já viu isso, André? Meu irmão, é cada porrada... Tem cara que chega, parece aquela coisa de Freire Damião. Sai bom. Esse sai bom, sim. Não é sei que isso, né? Não, veja. Se você for ver, a maioria... Isso é quiropraxia? Não. Então é porrada da cacia. Quem tem aquela... A maioria das pessoas que estão nesse vídeo são pessoas da cultura oriental. Não sei se você já reparou. Observe o vídeo. A maioria desses tratamentos que tem esse vídeo são pessoas da cultura oriental. Às vezes, sim. Japão, Coreia, por ali naquela região. É uma técnica oriental. Não é da acupuntura, mas é também uma técnica oriental que o pessoal usa. A acupuntura é com agulha, eu sei. Não, também não. É um som. É. Eu tô te virando de cabeça pra baixo, né, Hugo? Eu tô ficando doido aqui. A acupuntura é com agulha. Não, não é. Não, eu posso fazer acupuntura sem agulha também. A acupuntura não é agulha. Tu faz hipnose também? Faz hipnose também não, né? Tu faz hipnose? Acho que a gente vai ter que gravar vários programas pra falar sobre... Dez podcasts contigo. Sim, mas explica que acupuntura é essa sem agulha. Ah, tem. Não, mas... Ó, vamos lá. Tu quer mais? Tem água aí? Tem um pouquinho, mas se eu quiser, eu aceito mais. Vamos lá, Bala, pode falar. A acupuntura, ela é uma técnica que a gente usa os pontos que a gente tem no corpo. São mais de dois mil pontos. E a gente estimula esses pontos pra ter o objetivo que a gente precisa. De acordo com cada paciente. Esse estímulo pode ser de diversas formas. A agulha é uma das formas que a gente pode estimular os pontos. Mas eu posso estimular a ventosa. É uma técnica da acupuntura que eu posso estimular os pontos de acupuntura. Porque o pessoal usa muito ventosa... Obrigada. Pra liberação miofacial. Ficou famosa mundialmente, depois das Olimpíadas do Rio. Que Michael Phelps apareceu lá com aquelas... Com as marcas. Que marcas são essas? Ventosa. Pronto. Bombou ventosa. Mas ventosa é uma técnica de mais de dois mil anos também, junto com a acupuntura. Que a gente usa a ventosa nos pontos de acupuntura também, para ter resultados não só de liberação muscular ou miofacial. Para ter resultados dos pontos de acupuntura. Tem um cristal de silício, que é um adesivo, que a gente usa também nos pontos de acupuntura, que ajudam a estimular. A gente coloca o adesivo de silício, que ele vai emitir a energia naquele ponto e vai estimular e você vai para casa com ele. Não sei se você já viu algumas pessoas com a sementinha na orelha. É, isso. Aquela ali é a acupuntura também, com semente de mostarda nos pontos da orelha. Tudo isso é acupuntura. Não precisa... A gente pensa em agulha. Inclusive, tem gente que tem... Ah, eu tenho medo de agulha, eu não vou fazer acupuntura. Não. Tem nada a ver. Nada a ver. Dá para fazer acupuntura sem agulha. Mesmo você com medo de agulha. Eu tive várias pacientes que morro de medo de agulha. Não, eu tenho trauma, porque já aconteceu e já... Tudo bem. Não precisa a gente fazer com agulha, a gente faz com outras técnicas. E aí o fato de eu ter... A mesma eficácia é a mesma? A mesma eficácia. A mesma eficácia, né? A mesma eficácia. Aquela agulhinha da acupuntura, ela é descartável ou ela é descartável? Descartável. Totalmente descartável. Vai, causou, acabou. Usou uma vez, joga fora. Joga fora. Isso. Tá. Eu vou te... Outra pergunta chata. Acupuntura cura enxaqueca? Sim. Meu Deus do céu. Tu vai me dar um endereço hoje. Você sofre de enxaqueca. Porque eu tenho uma enxaqueca. Mais a meia é de luminosidade. Eu tenho fotofobia, né? Fotofobia. Então, vê só. Eu tô assim olhando pra você. Daqui a pouco, começa a surgir umas... Uns pontos. Uns pontinhos. Umas luzinhas, assim, sabe? A gente chama de mosca-vaulante. É, pronto. Aí começa só... Aí fica assim... Aí eu não começo a ler direito. Aí depois que passa, aí vem aquela... Você tem a aura também, que vai fechando, assim... É... O jeito que tem essa aura também. Aí fica aqueles pontos de luz, assim... Me dá uma... Tipo assim, uma depressãozinha, sabe? Meu Deus do céu. Aí eu paro, tomo neosaldina. É enxaqueca essa parada, né? Isso. Tem sintomas de enxaqueca. Ai, meu Deus do céu. Agora a gente precisa primeiro descobrir a causa. Então a gente... Estresse. Pode ser. Aí a gente chama... O estresse eleva o yang do fígado e vai pra cabeça. Aí provoca tudo isso que você tá falando. É... E provavelmente pode ser que seja essa sua causa. Mas a gente... Na avaliação, eu faço várias perguntas. Às vezes que não tem nada a ver nem com a sua dor, entre aspas. Você acha que não tem a ver. Sei. Mas aí a gente consegue identificar a causa disso aí. Que pode ser, por exemplo, eu acabei de falar. Uma das causas frequentes de enxaqueca, desses sintomas que você tá falando, tem a ver com a elevação do yang do fígado. E aí eu preciso trabalhar na... Aí eu tenho que diminuir um pouquinho o yang do fígado. Aí eu tenho que saber por que o yang do fígado tá elevando. Aí você falou o estresse. Ok, o estresse é uma das causas. Mas também tem outras coisas que podem influenciar aí. E aí a gente trabalha todo esse processo. Inclusive a causa emocional, o próprio estresse. Ai, como é que você vai tirar o meu estresse? Eu me estresse com trânsito, eu me estresse no trabalho, meu chefe é chato, minha mulher enche minha cabeça. Como é que você vai tirar o meu estresse? O banco me liga todo dia. O banco liga? É. Não tem como tirar o estresse assim com a acupuntura. Banco filha de uma égua. Vai. Fala, André. Deixa logo o seu Instagram. Deixa logo o teu Instagram. Deixa o contato que a gente vai fazer uma visita. Tá. Todo mundo precisa. A gente vai botar no final. Físio mais Recife, André. Aí beleza. É físio mais Recife. Talvez a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Aí o que acontece? Eu identifico essa causa e trato. Em relação ao estresse, como eu tava falando. Então, eu não vou tirar o estresse da sua vida, os estímulos externos. Mas eu vou reequilibrar o teu sistema interno pra que você, ao receber esse estresse, consiga reagir a isso de forma mais equilibrada. Esse é o pulo do gato. Entendeu? Então, assim, você vai continuar tendo a mulher que reclama no ouvido, o chefe que é chato, o banco que liga. Vai continuar tendo tudo isso. Mas você com sistemas internos, sistemas que eu falo de funcionalidade orgânica, tá? Em equilíbrio energético, que é o que a acupuntura influencia, vai fazer com que você, ao receber esses estímulos externos, não... Ah, vou me estressar, não esbraveja, não reclama. Não. Você vai receber aquilo e vai estar tão equilibrado que vai... Sei. Super tranquilo. Vai reagir de forma mais equilibrada. Então, a acupuntura me ensina ter um autocontrole emocional. Pode ser isso? Não é ensina. Entendeu? Ensina não, mas... É. Ela atua... Ah, pronto. Fazendo esse reequilíbrio desse controle interno. Seja emocional, seja orgânico, seja... Da forma que for. Ela reequilibra todos os sistemas. Olha, como eu não sei antes, eu faço sempre um spoiler. Sim. Tá? Eu sempre faço um spoiler da nossa entrevista. Ah, vou entrevistar hoje uma fisioterapeuta... Aí sempre vão nos meus directs aqui. É polêmica, viu, amiga? É, eita. Tipo, para... Mais polêmica do que a da musculação. Não, mas tem a ver. Mas tem a ver. Imagina. É com crossfit. Ah. Aconselha crossfit? Não vejo problema nenhum. Veja. É. O crossfit é como eu falei. Toda atividade que gera uma sobrecarga, que ultrapassa o seu limite, você vai ter ganhos. Obviamente, é como o pessoal não pay, não gain. Você vai ter ganhos, vai ter dor, vai ter ganho e tal. Eu adoro crossfit. Pois é. O crossfit em si não tem problema. Você pode fazer crossfit. O problema é a forma como você executa o exercício. Eu tenho vários pacientes crossfiteiros. Que crossfit viram aceita, né? É. Então, você chega... Eu sou crossfiteiro. Pronto. Já se identifica. Já viram melhores amigos. É. E quando você vê dez pessoas correndo na rua, é crossfiteiro. É crossfit. É. Não é assalto. É crossfit. O cara paga para correr na rua. É isso mesmo. Então, não tem problema crossfit. O problema é a execução do movimento. Então, se você está em uma academia de crossfit responsável, com profissionais que te acompanham de perto e faz com que você faça o movimento de forma perfeita, tudo bem. Não tem problema nenhum. O problema é você fazer exercícios de uma sobrecarga tão alta que você precise usar compensações no teu corpo. E essa compensação é que dá os problemas. Entendeu? Então, o crossfit sempre fica tranquilo. O crossfit pode fazer. Agora, procure uma academia responsável que vai te ajudar no exercício do movimento. Entendeu? E com as maiores dores musculares que você recebe, é mais no ombro ou é coluna mesmo? Ou é aquela coisa cervical que tu falou? Na verdade, a maioria disso tem tudo a ver com coluna. Diga que é o ombro. Até o ombro, na maioria das vezes, tem a ver com coluna também. Coluna é nosso eixo. Não adianta a gente fugir dela. Por isso que eu sou encantada com o corpo todo, com o corpo comum todo, mas com a coluna principalmente, porque ela é nosso eixo. Então, a partir dela, sai um monte de coisa. Então, você pode ter alguma dor no ombro, obviamente, uma pancada, um problema que você faz, um leque, exercício repetitivo, ok. Mas problemas que não têm a ver com esse tipo de coisa, na maioria das vezes, vem da coluna porque há uma compensação. Às vezes, o seu ombro é um pouquinho mais elevado de um lado. Você nem percebe, não tem como perceber. Às vezes, não tem como perceber. Você estava falando isso porque eu estou... Não, né? Não. Não, né? Não. Então, não. Porque o olho assim, eu digo... Será que ela lembrou que eu estou... Sim, deixa eu fazer a postura direita aqui. Não, não, não. Então, às vezes, você tem o ombro um pouquinho mais elevado, que vem de um desvio na coluna, uma escoliose. E aí, essa escoliose influencia nesse ombro. E aí, vai provocar dor no ombro. Aí, você vai para uma fisioterapia convencional, vai tratar teu o ombro. Beleza. Ultrassom, tens, não sei o que. Não tem problema nenhum com nada disso. O que é eletrodo? Eletrodo é o que a gente coloca do tens, né? O tens é um estímulo de alívio de dor. Alívio de dor local. E aí, o eletrodo é onde a gente conecta o aparelho para fazer o processo. Mas aí, às vezes, a pessoa trata o ombro, mas o problema não é no ombro. O problema é na coluna. Porque houve uma compensação. Então, a gente precisa fazer uma avaliação completa, uma avaliação inteira do corpo, como um todo, para saber o que é que está compensando o quê, o que é que está influenciando o quê. Às vezes, é uma... Você torceu o pé. Ah, torceu o pé. Aí, você começa a andar mancando. Aí, anda uma semana mancando. Duas semanas mancando. A dor não passa. Você não se cuida. E aí, essa... Quando você está com o pé mancando, provavelmente, você vai compensar com o joelho, vai compensar com o quadril, vai compensar com a coluna. Daqui a pouco, você está com o ombro mais alto. Daqui a seis meses, um ano, você vai pensar, estou com a dona de ciúme, mas não sei o que foi. A dona de ciúme, não sei o que foi. Na hora que a gente faz a avaliação toda, o problema vem do pé. Pé miserável. Já pensou? Aí, na hora que... Do pé, né? Você já torceu esse pé. Estou falando isso porque já aconteceu com o paciente meu. Já torceu esse pé alguma vez? Não. Tenho certeza que você não machucou esse pé de jeito nenhum. Ah, doutora, é. Mais ou menos um ano atrás, eu machuquei o pé, mas torci. Fiquei uns 15 dias mancando. Daqui a pouco, foi passando, foi passando, pronto. Esses 15 dias que você ficou mancando, foi o que provocou sua dor hoje. Do ombro. Do ombro. Aí, se eu tratar só o ombro, sem resolver a pisada... Sem corrigir a pisada, não vai passar, doutora. Deixa eu dar um testemunho aqui. Eu tenho uma filha dentista. Ela está afastada por um bom tempo. Tem dinite. Devido à posição, né? Sim, é. Dentista tem muito. Tá. Ela tem uma dor que raiza. Vai assim, vai para a mão. Aí, ela fica com a mão toda inchada. Formigando. Formigando toda hora. Aí, eu disse... Fisioterapia. Estou errado? De preferência, uma fisioterapia que não trate só o ombro. Porque, no caso dela, pelo que você estava me falando, já é uma coisa... It já é uma infecção, né? O it, não é isso? Inflamação. É uma inflamação. Que, na verdade, já está até mudada. A literatura já mudou a tendinite para tendinose. A palavra já foi... É porque a literatura muda o tempo todo. Como é a tendinose? Tendinose. É justamente para tirar esse it de inflamação. Lordose. Tendinose. Lordose é uma inflamação também? Não, não, não. Ó, então já confundiu, tá vendo? Pois é, então. Porque nem toda tendinite... É isso que eu estou falando. Eles mudaram o nome justamente para não confundir. Porque a tendinite não necessariamente é a inflamação. Por isso que mudou o nome. Aí, botou um nome bem feio. Tendinopatia. Nossa senhora. Aí, ficou esse nome feio grande que o pessoal resume para tendinose e pronto. Mas, assim, a questão é que, às vezes, essa tendinite, no caso, por exemplo, eu já tive vários, tenho ainda, vários pacientes dentistas. Inclusive, eu tenho uma paciente que é dentista e crossfiteira. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas aí, ela precisa se organizar tanto na cadeira, que aí, eu também sou ergonomista. Então, na minha sessão, eu, inclusive... Tem mais uma profissão, vai. Como é que é? É uma especialidade. Tudo dentro da física, tá? Ah, tá certo. Nada fugindo da física, tudo dentro da física. E aí, eu ajudo ela, por exemplo, no dia a dia dela, no trabalho, a se posicionar de forma melhor na cadeira. A gente sabe que o dentista, realmente, é uma profissão que precisa muito... Tem muitas torções de coluna e faz muito esforço, principalmente dependendo da especialidade. Faz esforço com o... Por exemplo, o implante dentário, o dentista passa quase três horas na mesma posição. Exatamente. No implante dentário. Mas aí, justamente, a questão é, ficar na mesma posição não é o ideal. Pois é. Aí, eu sempre falo para o dentista, a cadeira não sobe e desce? Usa isso a teu favor. A minha maca hoje, ela sobe e desce também. Mas é para, por causa do paciente, para beneficiar o paciente? Não. É para me beneficiar. Não é. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou tratar? Então, eu subo e desço a maca, assim como o dentista também deve subir e descer a cadeira, para se adaptar à sua postura. Você pode revezar a postura, fica um pouco em pé, um pouco sentado, vai para trás, vai para frente. Então, aí eu ensino ao dentista, dependendo da sua especialidade, a ficar na melhor posição para que ele não se machuque. Entendeu? Então, eu sempre, todo o meu trabalho, todo o meu tratamento, eu sempre adapto ao dia a dia da pessoa. Adapto, na maioria das vezes, a funcionalidade, as AVPs e as AVDs de todo mundo. Bom, então, fala André. Cadê? Abre o microfone, André. Eu tenho uma pergunta para fazer. Não está saindo nada. Não está saindo, não? Não, não está não, André. E agora? Agora saiu. Vamos lá. Fala mais perto. São três, assim, a gente, você tocou aqui no assunto aqui de três especialidades suas. Isso. Que é a RPG, a acupuntura e o que mais? Preparação de atu, de atriz. Não, e a quiropraxia. A quiropraxia. Isso. Vamos lá. Para uma pessoa comum que vai para a academia todo dia, todo santo dia fazer a academia, hoje está com a dor na coluna ou no ombro, aquilo ou outro. Qual dessas três especialidades que você começa primeiro e para qual delas você foca? André, na verdade, o Hugo já tinha feito essa pergunta do corpo, a gente acabou me dando em outra ação e não respondi. Vou responder agora. Responde agora. Vou responder agora. Tem tempo. Quando o paciente chega até mim, alguns já chegam, ah, eu quero fazer quiropraxia. Ah, doutor, eu quero fazer aquele negócio que estala. Ou eu quero fazer acupuntura. Eu primeiro faço sempre a avaliação completa. A avaliação total. Independente do que você tenha. Se você tem uma dor no ombro, a avaliação vai ser dos pés e a cabeça. Como eu estava conversando aqui, que tem influência. O que é que acontece? Depois da avaliação, eu identifico a causa do problema. A partir daí, dessa causa, que pode ser na musculação, como você falou, pode ser no tratamento, pode ser na sua atividade profissional, como dentista. Pode ser vários motivos. Mas eu identificando a causa, aí eu direciono. Ó, pra você, o melhor seria o RPG. Pra você, o melhor seria a acupuntura. Ou até mesmo a quiropraxia. Então, eu só consigo direcionar o paciente depois que eu faço a avaliação. Então, pode acontecer do paciente, às vezes, chegar querendo a acupuntura e eu dizer ele, ó, para o teu caso, o RPG, a gente vai ter um resultado sempre focando no resultado mais eficaz e mais rápido, né? Porque todo mundo, ninguém tá pra perder tempo. Você pode também receitar medicamentos também? Não, a gente não trabalha com remédio. Remédio só o médico e o dentista também. Mas não faço com remédio. Na verdade, eu, inclusive, tento fazer o máximo possível para que a pessoa não tome remédio. Ou até mesmo a gente vá desmamando os remédios que ela, às vezes, já chega pra mim, tendo tomado algum tipo de remédio ou tomando algum tipo de remédio. E aí, eu inicio o tratamento e, obviamente, gosto muito de lidar junto com o médico, porque eu trabalho multiprofissional. Então, pra gente tentar ir desmamando os remédios. Porque o remédio acaba tendo uma toxicidade também, né? Então, a gente toma um remédio pra uma coisa e acaba influenciando o outro. Por exemplo, toma um remédio pra dor, um analgésico, um anti-inflamatório, vai influenciar no meu estômago, vai influenciar no meu rim, vai influenciar em outras coisas. Então, eu evito, eu faço o máximo possível pra que a pessoa desmame o remédio o mais rápido possível. Eu quis fazer mais uma pergunta agora, puxando pro lado da quiropraxia. Sim. A quiropraxia, ou pronto, se eu chegar no seu consultório. Sim. Eu quero fazer uma sessão de quiropraxia. Pra desestralar a parte do osso, a carcaça do osso todo. Descalar tudo. Exato. Exato. Qual, assim, o procedimento ideal pra quiropraxia? Pra que eu vou procurar quiropraxia hoje? Pra passar todas as tuas dores. Veja, a quiropraxia, uma das principais recomendações é a livre de dor. Mas não só a livre de dor. A gente também consegue trabalhar a postura. A gente consegue trabalhar, por exemplo, um pós-trauma. A pessoa fez um entócito e tornozeiro. Uma pessoa fez... Tem uma hérnia de disco. A gente pode, dependendo da avaliação, pode recomendar a quiropraxia, sim. Às vezes tem gente que procura... Já tive paciente, a Erika... Pode, dependendo do... Tudo vai depender do grau também, tá? Aí, no caso, se tiver alguma coisa física importante, aí eu prefiro ver o exame antes. Por exemplo, tem uma pessoa que chegou lá no consultório, sabe? Com o pé tossido. Com o pé tossido. Aí, o que foi que eu fiz? Eu preciso, às vezes... A gente tem algum tipo de fratura, de microfratura em algum ossinho do pé. Nosso pé tem 33 ossos. Então, a gente precisa, às vezes, ver se tem alguma fraturinha. Pra saber, dependendo disso também, eu não posso fazer mobilização. Eu posso fazer manipulação de quiropraxia, por exemplo. Então, às vezes, chega com o pé tossido. Aí você chega num quiropraxista. Se ele já vai querer manipular, pode ser que machuque mais. Pode ser que piore a condição. Então, é importante também, inclusive, como um alerta. Machucou alguma região do corpo. Foi pro hospital. Ah, eu fiz um rastiz, o médico disse que não tem nada. Pega o teu exame. Vai fazer o tratamento. Quando você vier pro fisioterapeuta fazer o tratamento, vem com o teu exame na mão. Por quê? Às vezes, o médico não vê tudo. Quatro olhos vêm mais do que dois. Às vezes, passa batido alguma coisinha. Já aconteceu de paciente que veio pra mim. Depois de um entorce, tornou-se. Ah, já fui pro hospital, fiz exame. O médico disse que não tem nada. Aí, é só pra tratar mesmo. Já tava 15 dias andando, mancando e não ficava boa. Quando eu peguei o rastiz dessa paciente, que eu vi, ela tinha uma fratura, assim. Era pra ela estar usando bota há 15 dias. E o médico não viu. Então, isso pode acontecer. Queirofraxia também tá se estendendo até pro lado pets também, né? Que estão queirofraxias pra cachorro. Até a cupultura tem pra pets também. Ah, da cupultura eu sabia. Agora, vamos afastar o negócio do bichinho. Tem, tem, tem. Tem pra cachorro. Até pra cavalo. Pra cavalo tudo bem. Agora, pra pet, pegar um... Pra gatinho. Imagina um gatinho. Não pode. É, mas pode. Mas tem. Tem. Eu não faço não, tá? Mas tem. Tem? Essa parte eu não faço não, André. Mas faça. Faça essa especialização. Ó, é o seguinte. A gente conversou aqui com a doutora Érica Feitosa. Érica F. Feitosa no Instagram. Isso. É o pessoal. Pera aí. É o pessoal, né? Isso. Érica F. Feitosa é o pessoal da doutoria, Érica. A minha formatriz com RPG é acupunturista. Quiropraxia. Você chega no consultório, você faz um combo de tudo logo. E o telefone pra contato, qual é? É o 81... O 81, que é o Código Pernambuco. Isso, 9, 9929, 1066. A gente vai botar no crédito aqui, André? 9929... 1066. Tá tudo aqui, ó. Toda a descrição aqui, ó. Você procura lá, quer RPG, quer quiropraxia, acupuntura, com ou sem agulha, né? Isso, tem acupuntura sem agulha também. Tem desconto de 20%. Com certeza. Quem estiver assistindo o programa e mencionar Hugo Esteves... Isso, vai ganhar desconto, sim. No Fisio Mais Recife, tá? Então, pronto. Entra no Fisio Mais Recife. Tem que seguir a gente primeiro. Fisio Mais Recife. Isso. Menciona lá Hugo 10 e vai ganhar... Hugo Esteves 10. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Vai ganhar desconto. Tomara que alguém vá lá. Aí a gente faz um... Tem desconto também. Né, André? Vou logo fazer. Senhoras e senhores, eu comecei aqui com a Erika Feitosa. Lembrando que a direção do episódio de hoje é o da André Corte Real. Obrigado a você também, que assistiu pelo YouTube, no nosso canal, e também pela TV Nova, canal 22.1, aqui no Recife. Ok? Valeu de montão. Obrigado, querida. Obrigada. Valeu. Valeu. Obrigada. E aí E aí E aí